Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E continuando a série sobre Oriente Médio e encerrando os países que são mais importantes do Oriente Médio, na segunda parte dos Países Importantes, a gente vai olhar para mais seis países do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, Israel, Líbano e Iêmen. Então, vamos lá! Lembrando a todos vocês que viram ou que não viram a aula anterior, esse é o nosso recorte do Oriente Médio. Lembrando que esse pedacinho aqui, que é a Península do Sinai, ele está na Ásia, mas pertence ao Egito. E eu falo de Egito quando eu falo de continente africano. Por isso que esse pedacinho aqui está fora do nosso recorte. Mas, daqui a pouquinho eu vou falar de Israel, que é esse paizinho bem pequenininho aqui. E, num determinado momento da história de Israel, eles vão conquistar a Península do Sinai. Mas, esse é o nosso recorte quando a gente pensa aí nos países do Oriente Médio. E aqui, né, é o mapa que eu usei como base. Então, dos países número 1 até o 6, eu falei no vídeo anterior. Oriente Médio número 5. Está aí no canal, é só procurar, não é difícil de achar. Está na mesma playlist aí de Oriente Médio. Então, agora, né, a gente começa aqui pelo país número 7, Emirados Árabes. Depois, para o 8, 9. Percebam assim, né, que eu deixei, a maioria dos países que eu vou falar agora, são países de território, ó, bem pequenininho, né, ó. O Emirados Árabes é pequenininho, o Catar é pequenininho, o Kuwait é pequenininho, Israel é pequenininho, Líbano é pequenininho, né. Só o Iêmen, que é um pouquinho maior, mas se a gente for olhar do ponto de vista econômico, né, ele é um dos países mais pobres ali do Oriente Médio, né. Então, embora o território seja relativamente grande se comparado com os outros, né, é um país muito pobre do ponto de vista econômico. Mas vamos lá. Começando aí pelo país número 7, Emirados Árabes Unidos, né. Então, olhem bem aqui a localização dos Emirados Árabes, né, fica também na Península Arábica, na saída aqui do Golfo Pérsico, né. O Emirados Árabes, né, ele tem esse nome, porque ele é um país, né, formado por sete Emirados, né. Dos Emirados, o mais conhecido é o Emirado de Dubai, né, mas a capital dos Emirados Árabes é Doha, né. Dubai acabou se tornando aí, né, um centro de finanças, um centro de turismo, né, um lugar muito conhecido. Aqui, inclusive, né, algumas imagens daquele condomínio, né, não sei se é um condomínio, mas é um projeto imobiliário envolvendo aí ilhas artificiais em forma de palmeira, né. É um lugar que tá no boom da construção civil há mais de 20 anos e a pirâmide etária ali de Dubai deixa a gente perceber um pouquinho disso. Como vocês podem ver, ó, predomina aí bastante a população masculina de 20 até 60 anos, né, que são os imigrantes, né, que vão ali pra trabalhar, né, nessas obras do boom ali da construção civil em Dubai. É um país que no ano passado, ano retrasado, se destacou bastante porque ele inaugurou uma usina nuclear, mandou uma missão pra Marte, inclusive, né, a chefe do programa espacial de Dubai é uma mulher, né, então a gente vai ter ali, não vou dizer que tratamento diferente pras mulheres, mas, né, em algumas atividades a gente tem mulheres ocupando algum tipo de posição de destaque ali no Emirado, nos Emirados Árabes. Enfim, é um país também muito rico que tem uma poupança, né, a poupança de país a gente chama de fundo soberano. Então a gente vai encontrar também, né, o governo lá dos Emirados investindo, né, em diferentes países, comprando ações e empresas aí no mundo todo. Aqui eu coloquei, né, um outro exemplo de investimento imobiliário em Dubai, em que eu, desculpem, mas é a prova de que ter dinheiro não significa ter bom gosto, né, São as World Islands, né, são as ilhas aí do mundo, aqui deveria ser a América do Norte, a Groenlândia, é uma projeção, né, de Mercator, Groenlândia tá do mesmo tamanho da América do Sul, África, Europa, Ásia, Austrália e Antártida. Feio, muito feio, um professor de geografia fica incomodado com esse negócio. É, país número oito, Catar. O Catar, né, o país da Copa agora de 2022, né, o Catar ele fica numa península na Península Arábica, né, não é que legal, tem uma penínsulazinha aqui onde fica o Catar, né. O Catar é um país que tem grandes reservas de gás, né, também, ó, dá pra ver pela pirâmide etária, que é um país que passa por um boom de construção, atrai bastante imigrante. É, além de ser a sede da Copa, né, então esse ano a gente vai falar bastante do Catar, vai ouvir falar bastante dele, né, se tiver que fazer estádio com ar-condicionado, por causa das condições climáticas ali do país, né, muito quente. E o interessante ali do Catar é que ele também tem um Mega Master Fundo Soberano, né, um dos maiores fundos soberanos do planeta, que como vocês podem ver, é acionista de um monte de empresa interessante no mundo. Por exemplo, é acionista da Volkswagen na Espanha, do Banco Santander aqui no Brasil, é dono lá do Paris Saint-Germain, né, no Reino Unido tem parte da Harrods, que é uma loja tradicional lá, tem parte no HSBC, enfim, né, é um país que tem uma Mega Master Poupança, né, e curiosamente não era um país tão, tão rico assim, é uns 50 anos atrás, né. O boom primeiro veio com a descoberta de gás, né, e depois com a maneira com que esse país, né, foi se desenvolvendo e de alguma forma escolhendo, né, os seus investimentos com muito cuidado. Também é um país islâmico. País número 9, o Kuwait. O Kuwait também é um país pequenininho e muito rico. também é aqui, ó, embaixo do Iraque. É importante lembrar dessa proximidade geográfica, porque o Kuwait, né, na década de 90, mais precisamente em 1991, ele foi invadido pelo Iraque, né, então ali houve a Guerra do Golfo, o Iraque meio que estava de mau humor, Saddam Hussein que governava o Iraque estava de mau humor, na verdade tinha mais motivo que isso, né, por aqui ele ia dar uma cutucada nos Estados Unidos, e aí foi lá e invadiu o Kuwait, né, deu origem aí à Guerra do Golfo, uma guerra que durou semanas, né, quando os Estados Unidos retiram, né, a força depois, a presença iraquiana do Kuwait. Né, eles só não derrotam completamente o Iraque, então Saddam Hussein, né, permanece no poder por mais 10 anos, 10 não, 12 anos, até depois ser removido definitivamente do poder lá no Iraque. Também é um país pequenininho, com uma renda per capita muito alta, né, como você pode ver aí também na sua capital, né, todo esse ar de modernidade, e se vocês olharem, é um lugar bem deserto, né, um desertão ali, é um daqueles lugares no Oriente Médio que é mais fácil cavar um poço no quintal de casa e achar petróleo do que achar água. Vários desses países que eu acabei de falar, Emirados Árabes, Catar, o Kuwait tem usinas de dessalinização de água, né, vão pegar ali a água do mar, tira o sal, né, para poder abastecer as necessidades da sua população. Mas no Kuwait, se vocês fuçarem ali no Google Earth, vocês vão encontrar tipo uns lagos de petróleo, né, que é oriundo aí, acredito eu, da guerra do Golfo, quando o Saddam Hussein estava se retirando, ele tacou fogo em alguns poços de petróleo, posteriormente esses incêndios, eles foram extintos, né, mas o poço ali, ou o que sobrou dele, formou ali um lago de petróleo. Alguns desses pontinhos escuros aqui no mapa, mas daí tem que ir no Google Earth e aproximar. É, Israel, né, Israel fica lá no mar Mediterrâneo, vamos lembrar onde está Israel. bem pequenininho aqui no litoral Mediterrâneo, né, lembrem-se que Israel, né, é a terra prometida ali do povo judeu, né, mas havia outros povos ali. Os judeus, né, eles foram expulsos, né, de Israel ali do seu território, se eu não me engano isso acontece durante o Império Romano, né, eles se espalham ali para a Europa, principalmente pelo Novo Mundo, né, chegou a ter judeu aqui no Brasil, em Nova Iorque, que antigamente chamava Nova Amsterdã, enfim, tem bastante coisa para falar da saga do povo judeu ao longo do tempo, né, mas, depois da Segunda Guerra Mundial, com o genocídio, eu estou resumindo bastante a história, senão dá para fazer um vídeo só de Israel. A ONU vai lá, né, e cria um país chamado, né, Israel. Na verdade, a proposta original da ONU, como vocês podem ver, né, era um lugar onde começou a ter presença judaica, né, os judeus começaram um movimento chamado sionismo, né, de voltar ali para a Terra Santa, nesse movimento. É... Vai acontecer um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, mas é depois da Segunda Guerra Mundial que a ONU vem e fala, meu, vamos pegar esse território aqui e vamos dividir entre, né, israelenses ou judeus e palestinos, né, só que isso dá um monte de treta, né, isso aqui é o plano da ONU, né, que era para ser o Estado Árabe, né, o Estado Judeu, tá? Então, o que está no laranja seria a terra dos judeus, o que está em amarelo seria aí o... o território dos árabes, né, e... e aí, né, ao longo do tempo, esse Estado Árabe-Palestino, ele nunca aconteceu, porque os palestinos, obviamente, não aceitaram, né, uma coisa tipo, você está lá na sua casa, de repente, fala, pô, o seu tataravô tinha uma dívida, tinha alguma coisa, e a gente resolveu da metade da sua casa para outras pessoas, né, enfim, os palestinos não têm nada a ver com a expulsão dos judeus, mas, ao mesmo tempo, também, né, o povo judeu também foi expulso e estava lá, né, então, é uma questão muito, muito complicado da gente tomar partido, né, e é uma coisa que, até agora, né, não se conseguiu resolver pela via diplomática e tudo mais, mas, né, que, entre aspas, está resolvida pela via da força, né, como vocês podem ver aqui, ao longo dessa sequência de seis mapas, né, a presença judaica, ela era bem pequenininha e, ao longo do tempo, ela foi aumentando, né, e se dá para perceber aqui, ó, mesmo na Cisjordânia, né, a gente vai ter, aí, áreas de controle palestino e áreas sob controle israelense já, né, então, é um território militarmente, né, todo dominado por Israel, né, embora ali exista, ali, um pedacinho, né, Gaza, a Cisjordânia aqui dentro, ó, tem áreas, né, sob controle palestino, quem manda, na prática, né, são os israelenses, então, na prática, né, o território sob controle dos judeus tem diminuído, aí, ano após ano após ano. Aqui é uma outra figura, né, para ilustrar um pouquinho algumas coisas, né, Então, teve uma guerra que foi muito importante, que foi a guerra de 1967, né, e nessa guerra, Israel derrota vários dos seus vizinhos, porque Israel tem apoio dos Estados Unidos, tem muito dinheiro, tem tecnologia, enfim, serviço militar muito mais eficiente, e aí derrotou vários países de uma vez e conquistou aquela regiãozinha, né, da Península do Sinai, né, que é território do Egito e que foi devolvido em 1979. Mas por que que eu escolhi essa figura? Porque já caiu em vestibular, né, é, acho que uma questão da UNES, da FUVEST, né, querendo saber o que, qual que eram as áreas conquistadas ali na guerra dos, acho que era dos seis dias, em 1967, e aí o que que aconteceu com esses territórios hoje, né, então, tem as colinas de Golã, isso aí eu tinha devolvido, depois retomou, mais recentemente, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né, teoricamente, ela foi devolvida aos palestinos, mas ainda é militarmente controlada por Israel, e o deserto do Sinai, ele foi devolvido aí ao Egito. Então, assim, é um lugar onde a gente tem tretas por terras há muito tempo, né, e que recentemente, no pós-segunda guerra mundial, houve, né, uma pressão internacional muito grande para levar os judeus israelenses para lá, o que acabou, né, gerando muitas tensões, e com a força, dinheiro, apoio internacional, esse pessoal conseguiu, né, controlar todo o território. Mas, assim, eu faço uma ressalva, porque isso é um resumo bem, bem, bem pequeno, né, a situação ali, ela é muito complicada, muito delicada, né, mas o que que um aluno de ensino médio precisa saber? que existe, né, dentro desse país chamado Israel, né, como se fossem dois estados. Um estado judeu, né, onde vivem os israelenses, e aí, né, do ponto de vista econômico, ser um país desenvolvido, do ponto de vista social, né, IDH super, hiper, mega alto, as pessoas ali vivem muito bem, e dentro desse lugar, né, que é Israel, tem, né, um outro país, digamos assim, que seria a Palestina, né, com dois territórios importantes, que é, né, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, onde vive a população palestina, islâmica, e esses palestinos vivem numa condição de vida muito ruim, tá, e obviamente, né, esses caras não têm soberania, não têm autonomia no seu território, quem manda, né, na prática, são soldados israelenses que estão lá, né, impondo a lei. Então, é isso. Aqui, ó, mais um mapa, né, envolvendo aí a cidade de Jerusalém. Na proposta original da ONU, né, Jerusalém seria uma cidade internacional controlada pela ONU. Hoje, na prática, Jerusalém é uma cidade controlada por militares israelenses, né, e lá em Jerusalém, notem que tem aí, ó, linhas de armistício, onde tem colônia israelense, novos projetos de colônia, então, assim, aos pouquinhos, né, os israelenses estão ocupando aí todo o território. É, e nesse lugar vai ficar aí, né, é, construções que são importantes para três religiões, para os cristãos, para os judeus e para os islâmicos, né, aqui, dá para ver um pouquinho melhor, né, então, uma região relativamente perto dentro de Jerusalém, tá, né, o muro das lamentações, que é a parede que sobrou lá do templo de Salomão, a igreja do santo sepulcro, onde Jesus, né, naquela caverninha onde ele tinha sido sepultado, e o domo da rocha, né, que, teoricamente, foi na rocha, foi uma mesquita construída sobre a rocha, de onde Maomé, né, quando morre, acende aos céus, né, então, né, um lugar para três religiões, né, extremamente sagrado, extremamente importante, lembra que, né, durante a Idade Média, teve várias cruzadas também dos cristãos, né, tentando retomar aí a Terra Santa. País número 11, o Líbano, deixa eu pegar aqui uma imagem do Líbano, ah, o mapa, ó, o Líbano é um país pequenininho que está em cima de Israel, lembra vocês que, num determinado período, né, onde hoje é a Turquia, né, tinha lá o Império Turco Otomano, né, que vai resistir até a Primeira Guerra Mundial, então, aqui no Brasil, a gente tem muita gente que veio pra cá nessa época, por isso que aqui no Brasil se chama de turco, se chama de libanês, né, mas, assim, existe uma comunidade libanesa, né, hoje reconhecendo como os limites aí o Líbano, muito forte aqui no Brasil até hoje, eles deixaram bastante descendentes, a rua 25 de março tem a ver com com esses imigrantes, né, que vieram pra cá, se dedicaram ao comércio, hoje a gente tem médico, advogado, descendentes desses imigrantes, né, mas, é, o Líbano era um país que eu não falava dele, só que há dois anos atrás, é, teve, né, lá durante a pandemia, o primeiro ano da pandemia, uma baita de uma explosão lá no Líbano, né, é, tinha lá um armazém com fertilizante, e esse armazém explodiu, né, detonando a capital do Líbano, o Líbano já se envolveu em guerra, né, com Israel, já teve, já foi destruído, né, e ele tem até uma situação política interessante, porque, não, o Congresso Nacional ali do Líbano, tem cadeiras e cargos para representantes cristãos, para representantes judeus, e para representantes islâmicos, né, que foi uma tentativa ali de ajeitar as coisas, eu deixei bastante reportagem aqui nos slides, bastante material, lembra que tem o link, né, é só clicar lá, vocês vão ter acesso a uma pasta compartilhada com os slides, né, aqui é só sobre a explosão, e assim, essa explosão, na época que ela aconteceu, ela já prejudicou bastante, né, a infraestrutura de abastecimento de alimentos do Líbano, mas eu lembro que ele também já passava por dificuldades de corte de energia, por exemplo, né, então, é um país, numa situação econômica, bastante delicada ali no Oriente Médio, e dentro do Líbano, existe, né, um grupo chamado de resbolá, que é um grupo militar, ali, ou paramilitar, que meio que, também, né, governa ali, parte do Líbano, tipo, uma milícia, né, mas um pouquinho diferente, talvez, da milícia que a gente conhece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É, aqui são imagens, né, da explosão, eu até pus aqui um videozinho, né, do que aconteceu, pegou um fogo, né, no armazém de fertilizante, e explodiu. E o último país é o Iêmen. O Iêmen, ó, ele fica aqui embaixo, né, na Península Arábia, que é o maior, né, dos países que eu tô falando nessa leva, e ele é um dos poucos países, ali, do Oriente Médio, que tem terras agricultáveis, né, então o clima, ele permite, em alguns lugares, a agricultura, porque a gente tem, em alguns pontos, ocorrência de chuva. Só que, assim, historicamente, o Iêmen, né, é um país, né, bem antigo, tem bastante patrimônio da humanidade ali, mas, ao mesmo tempo, ele passou por muitas guerras civis, grupos ali, brigando, teve uma época que tinha Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, depois teve reunificação do Iêmen, teve o Iêmen socialista, é, e hoje, né, dentro do Oriente Médio, a gente tem, né, dentro do Iêmen, dois grupos diferentes lutando pelo poder. Um grupo que recebe apoio da Arábia Saudita, e outro grupo que recebe apoio do Irã. E os caras ficam tretando, né, lembra aquele contexto de Guerra Fria, né, então, como a Arábia Saudita e Irã lutam entre esse, né, essa guerra acaba acontecendo aqui no território iemenita. Então, o lugar, né, onde hoje as condições de vida são extremamente precárias, é uma guerra que ninguém presta muito atenção, a gente fala de guerra no Afeganistão, por exemplo, né, mas no Iêmen, né, isso meio que ficou escondido de lado, né, a imprensa internacional noticia pouco, é, e essa última grande guerra, né, ou crise que depois visada por uma guerra civil começa em 2011, em decorrência ali daquela série de eventos chamada de Primavera Árabe, né, e aí isso transforma um país que já era pobre numa coisa, né, pior ainda. Aqui vocês estão vendo, né, o antes e depois de terras agricultáveis, né, do Iêmen, né, percebam que acabou inviabilizando, né, a produção agrícola. Eu pus até um videozinho aqui que estava no Twitter sobre, acho que, o Médicos Sem Fronteiras, né, mostrando também o antes e o depois, né, do Iêmen na guerra. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, esses 12 países, né, os 6 que eu falei na aula número 5 e os 6 que eu falei agora, é importante que vocês tenham uma ideia, né, de localização deles no Oriente Médio e saber alguma coisinha, né, sobre aquilo que se passa. Geralmente, quando a gente ouve notícias ali sobre o Oriente Médio, né, elas vão tocar, né, falando desses países, vão tocar nos temas aí que eu tratei. É isso, gente, muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau. 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 Obrigado.